Rafael, Rafael Ai, o que é que foi, Loppers? É, vamos lá pra fora, sai de perto dessa geladeira aí Não, não, eu vou ficar aqui, aqui tá geladinho Ué, é por isso que você tá aí o dia todo já? É, eu tô aqui o dia todo porque olha esse calor que tá fazendo Ah, tá muito quente mesmo Mas não pode ficar do lado da geladeira Sem contar que a geladeira aberta gasta muito mais energia Mas olha esse calor que tá Não, mas a gente precisa se refrescar de alguma coisa Mas não dentro da geladeira Mas aqui tá muito fresquinho Eu não sei o porquê que tá todo esse calor, sabia? Eu tenho uma ideia Qual ideia? Você vai usar gelo? Uhul! Sai, só cabe um aqui, só cabe um Não, então sai você Não, não Agora eu estou me refrescando Mas você sabe me explicar o porquê que está todo esse calor? É porque... Já sei O que que tá acontecendo? Olha aquilo ali Tem um meteoro de fogo ali Por isso que tá esquentando tanto Ah, tá muito quente Tá muito quente Vem aqui Vem aqui E nem adianta a gente querer ir na piscina É... Da Amandinha Porque... Como esse meteoro tá aqui do lado Essa água deve tá fervendo Eu não vou cozinhar aqui dentro não Nem pisa nessa água É, ele tá bem em cima da água E automaticamente também O sol tá muito próximo do mundo Lopers e Rafael E até a água do oceano Tá muito quente É, e não podemos entrar aqui na água do lago Aqui do oceano Porque tem peixes Tem... Ah, pode ter até tubarões Jacaré Então não é muito bom a gente se banhar aqui Ah, então O que que você acha da gente construir a nossa primeira piscina? Uma piscina? Uma piscina Mas aonde? 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 Ah, eu não sei Mas poderia ser aqui na nossa casa, né? É, tem que ser aqui A piscina é nossa Mas temos que encontrar um lugar primeiro pra essa piscina Ah, que seria legal esse lugar aqui Olha só Ó, aqui em cima também Aqui também, ó Seria bem legal Aí em cima aonde? Aqui, ó Se a gente tirar essas árvores E deixar meio retinho Ó, bem aqui atrás Cabe uma piscina Nossa, tem um espaço gigantesco aqui Eu não tinha visto Então vamos lá, Lopers Vamos tirar todas essas árvores aqui Mas lembrando que vamos derrubar essas árvores E vamos estar replantando novas árvores, não é? É, porque aqui é uma floresta Se não podemos tirar as árvores Isso mesmo Temos que sempre ajudar o meio ambiente Uhum Eu tô plantando árvores aqui pela redondeza toda semana, sabia? Ah, nossa Isso é muito legal E o meio ambiente agradece muito Sim, e agora eu vou tirar essa parte daqui de trás também Até aqui eu acredito que já vai tá bom Então tá, eu já estou tirando algumas partes aqui também E Lopers, eu quero saber qual é o seu sonho? Ah, o meu sonho é chegar em um milhão de inscritos no YouTube É sério, o meu agora é só entrar numa piscina Ah, numa piscina Mas eu preciso de ajuda Como que eu consigo um milhão de inscritos no YouTube? Todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui agora Se ainda não é inscrito Pra fazer o Lopers chegar em um milhão de inscritos Precisa se inscrever Apertando nesse botãozão vermelho aqui abaixo, né? Precisa se inscrever E tá bom Não precisa de mais árvores aí, não Ah, então tá Até aqui tá bom Então vamos ter que tirar toda essa muda aqui, né? Essas mudas não, essas folhas É, precisamos tirar as folhas E depois só vai precisar dar uma arrumadinha no terreno Eu vou precisar comprar uma pá, porque eu não tenho pá Você não tem pá nenhuma? Tem que comprar lá Não Naquele village que vende os itens caros Eu estou indo lá então agora É aquele que usa óculos escuro, não é? É, que tá todo de terno, engravatado Eu estou aqui com a minha picareta do avarete Tirando as folhas, bem rápido Tá, pode ir tirando então Porque eu acabei de comprar a minha nova pá Comprou já? Comprei Nossa, tá muito rápido Eu vou tirar essa última aqui E agora sim, ó Já está bem bom aqui Já está muito bom Eu só vou tirar as folhas E aí a gente vai precisar tirar a terra agora Olha como que tá ficando o nosso terreno Tá ficando bom, tá ficando bom Uhul Vou tirar aqui também Ó, não podemos cavar muito Até aqui ó Vamos cavar só mais esse andar E daí já tá retinho pra fazer a piscina Nossa, tem um buracão gigantesco aqui Daquela vez que a cápsula de vidro, né? Aquele cubão de vidro A barreira lá É, ele caiu sobre o mundo lá Por exemplo, Rafael É, pra quem não sabe disso É porque não está inscrito Não está acompanhando os vídeos Então vai ver esse vídeo Lembra? Caiu uma barreira invisível Em volta da nossa casa E foi o pior dia Aqui do nosso mundo, né? Foi muito ruim Foi muito ruim Agora então vamos tampar todos os buracos E fazer a borda da piscina Tá, então se você já quiser fazer a borda Mas espera, como que faz uma borda de piscina? Precisamos dos blocos de quartzo Mas eu não tenho esse bloco Ah, vamos ter que fazer o portal do Nether É sério? Então como faz isso? Hum, o minerador vende os itens pra fazer o portal Vamos ter que precisar de diamante E dinheiro Diamante é o que mais temos Somos muito ricos Mas e dinheiro? Ah, e o dinheiro troca com diamante, não troca? Troca com diamante Então vamos lá na mina Pegar diamante Espera, espera Eu tô limpando o terreno Hum, é Mas a gente não precisa minerar No cofre tem diamante É, é verdade Mas, ó Me ajuda aqui Eu tô quase terminando Eu vou fazer o portal Daqui de cima Tá, coloca ele então Do ladinho da casa Até ali embaixo Porque tudo que a gente precisar É só voltar ali Isso, isso, isso Nossa, esse lugar aqui vai ser muito legal E eu tô terminando aqui De derrubar todas as folhas, tá? Tá terminando Eu vou ajudar aqui também Pegando aqui Atirando essa partezinha E já vai acabar as folhas Será que esse terreno que a gente fez aqui É o suficiente pra construir a nossa piscina? Ah, dá pra fazer uma piscina gigantesca aqui Tomara mesmo então Ó, deixa eu tirar tudo isso daqui Olha como é que tá ficando bonito Tá ficando muito bonito E limpinho o terreno Eu acho que esse terreno aqui tá meio pequeno, hein? É melhor aumentar um pouquinho pra cá, ó Você acha que tem que aumentar um pouquinho mais? É Então eu vou tampar aqui E começar a aumentar Aqui, pronto Agora sim E a nossa piscina vai ser quadrada Redonda Vai ser... Pode ser quadrada Nossa, imagina só a piscina quadrada Nesse calor Gente, eu quero agora Que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui Eu quero que você deixa nos comentários aí Se na sua cidade, né O lugar que você mora Tá fazendo frio Ou está calor A ponto de ir na piscina Então deixa aqui nos comentários Pro Lopers e Rafael Saber, não é? É, porque no mundo Lopers e Rafael Tá muuuito calor Muuito calor Vem, 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 vem Vamos lá comprar então O item pra poder ir pro portal Estou indo Precisamos ir no cofre Pegar diamante Tá, então vamos no cofre Vamos no cofre Vem, vem Aqui Eu vou pegar Um pack Dois packs Eu confundi o cofre Eu entrei no lugar errado Eu peguei já Esse daqui que eu peguei Já é o suficiente Agora precisamos Vim aqui no minerador Porque Ele que troca Os diamantes Em dinheiro Isso, isso Então troca tudo em dinheirinho E vamos lá E olha Precisamos reformar Esse lugar também, né A gente só fala até agora Mas ainda não começamos as obras É, precisamos reformar Toda essa parte aqui E eu comprei aqui A obsidi A obsidi aqui Agora só vai faltar É, o isqueiro Mas eu tenho certeza Que você tem aí Não tem? Ou vai ter que comprar também? Eu tô brincando Vem aqui, vem aqui Eu já comprei E eu comprei um também, né Porque se caso você perder o seu Eu tenho o meu Então vamos entrar em 3, 2, 1 Entrei Pronto, pronto Loppers 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 Ei Loppers Ai, o Loppers Não tá me ouvindo Eu acho Loppers Ai O que aconteceu? Eu cheguei Eu tava no meio do portal Entrando ainda Ah, eu cheguei muito mais rápido Que você Por quê? Eu acho que eu entrei depois Ah, é mesmo Você entrou depois Bom, o que importa é que estamos aqui E agora vamos pegar o máximo de quartzo Que a gente conseguir Pegar muito Mas muito quartzo O bom que a picareta do Avaritia Ela tem fortuna Fortuna 10 Então a gente vai pegar um quartzozinho Só e ele já vai virar um bilhão de quartzos, né? Ah, eu já tenho Um, dois, três, quatro, cinco Quase seis packs Eu tenho já dois bilhões Dois bilhões? Então já vamos voltar pra casa Só vou pegar mais um aqui E já vou voltar Tá, eu tô com 25 mudas de árvores Hum, tem que replantar Eu tenho 17 aqui Me joga pra mim Porque daí eu replanto lá Tá bom, tá bom Espera só um pouquinho Que eu tô pegando aqui Bastante quartzo ainda É... Eu acho que o que eu já peguei aqui É o suficiente Aonde você está? Eu estou voltando primeiro Ah, espera Não, você voltou mesmo Loppers Loppers Ló, não Ele não me escuta Eu vou voltar também Pronto Já estou chegando Loppers Será que ele tá me ouvindo? Olha aqui o que eu tenho Olha o que eu tenho Uhul Você fez muito quartzo Olha, eu vou jogar os meus pra você Tá bom? Tá, joga as mudas também Pra depois eu replantar Tá, pronto Tô jogando tudo aqui Olha quantos eu tenho Olha isso Tem muita coisa Joga tudo Pode jogar Vai pegando Vai pegando Nossa, você pegou muito mesmo Eu peguei muito Porque a minha picareta é muito boa Estou fazendo aqui os blocos Nossa, tem muitos Vamos, vamos para a piscina Rápido Estou fazendo os blocos Aí Fiz mais um pouquinho Pronto Eu já estou te esperando Vamos começar a cavar o buraco agora É, não Sim, isso é verdade Deixa eu quebrar isso daqui Deixa eu quebrar essa parte aqui também, ó O buraco da piscina Pode começar aqui E vim até aqui, assim Vai ser aquelas piscinas de nadar Nossa, aquelas olímpicas? Olímpicas Então ela não vai ser muito grande Vai ser até aqui, ó Mais retangular Ah, entendi Nossa, vai ser muito legal E a gente vai ter que comprar a decoração lá com uma água azul, né? Ah, decoração Mas se eu não me engano Eu tenho um pouco aqui de decoração Ah, porque você tinha comprado pra piscina da Amandinha, não foi? Sim E que buraco é esse aqui? O que será que tem aqui embaixo? Ah, eu acho que é algum laboratório Ah, ainda bem que dá pra quebrar aqui Será? O que é isso aqui? Ué, eu não me lembro disso Eu também não Vamos cavando mais um Eu acho que dois de profundidade já tá bom Nossa, a gente vai ter que chamar nossos amigos pra poder estrear essa piscina com a gente, hein? Vamos ter que chamar todo mundo e fazer uma festa na piscina É verdade, é verdade Tá, deixa eu quebrar isso aqui Olha só Ah Já tô tirando toda a terra E agora, qual que é a cor do fundo? Do fundo? Vai ser de quartzo De quartzo também Tá, então me joga um pouquinho de quartzo aqui pra eu te ajudar Ó, ainda bem que eu tenho muito A gente pegou muito Eu vou jogar aqui quatro packs Nossa, eu tô com muitos quartzos Vamos colocar aqui Olha quanto quartzo eu tenho Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou quebrando essa camada e você vai trocando ela pelo quartzo, tá bom? Boa ideia, boa ideia Também eu tenho aqui glowstone Que dá pra colocar pra iluminar o fundo da piscina Vai ficar muitíssimo legal Vou preencher até aqui Ah, esse buraco É, toda hora eu fico caindo nele também Pronto Eu já tirei aqui toda a pedra Agora é só colocar tudo de quartzo Só preencher tudo Eu já estou aqui encontrando na minha mochila É, os itens de piscina Então tá bom Enquanto você vai colocando os itens da piscina Eu vou colocando aqui É, o fundo dela, né No caso de quartzo Por que que você já não vai decorando então? É isso mesmo que eu vou fazer Vou colocar um guarda-sol aqui Olha, vai ficar muito bonito Cadeiras E mais um aqui Isso, isso Com cadeiras Faça isso, faça isso Que vai ficar muito bonito Olha como já tá ficando esse chão aqui Tá ficando muito legal Eu tenho certeza que todo mundo Queria nadar na piscina do Lopers e Rafael Imagina só você ter a piscina Lopers e Rafael Comente se você quer nadar na piscina do Lopers e Rafael Isso mesmo Já estamos quase terminando, pessoal Falta muito pouquinho Deixa eu só quebrar aqui Agora eu vou colocar aqui também Olha isso, olha isso Tem a borda da piscina ainda Ai, é mesmo A borda da piscina Você vai ter que me ajudar, eu acho Ah, aqui Vamos fazer assim, ó Porque senão vai ficar muito colada na casa Subir aqui, a partir daqui Ah, tá Entendi Assim então Olha, vamos colocar tudo aqui Meus quartzos estão acabando Ah não, ainda tem bastante aqui Eu não tinha visto Tem que tirar a borda agora Tá, eu vou Eu tô tirando a primeira camada E depois eu vou tirar a segunda E a decoração, como é que está? Tô começando a fazê-la Já coloquei ali alguns guarda-sol Nossa, isso vai ser muito bom Deixa eu pegar minha pazinha aqui Pronto Olha isso A piscina está iluminada E aqui embaixo já é a escada que a gente desce pra sala de armaduras Ah, entendi É por isso que tem então esses blocos É, uma coisa que a gente vai precisar fazer É colocar também A parte da iluminação, né No caso de fora É, a iluminação vai precisar Eu vou colocar Você acha que a camada aqui, ó Tem que ser iluminação Ou quartzo? É, eu acho que tem que ser quartzo Tá, então eu vou colocar até aqui Eu tenho também Esse bloco De pedra Que dá pra usar Pode usar, pode usar Vai ficar legal Esse Mas em que lugar? Dá pra colocar em volta da piscina É, pode ser Agora precisamos encher ela com água Precisamos comprar balde, então Nossa, é muito balde que vai usar É muito balde Vamos fazer assim Comprar vários baldes Porque eu tenho muito dinheiro E daí A gente vai comprando balde Vai enchendo Vai comprando Vai enchendo Pode ser então Combinado Eu só vou terminar de quebrar tudo aqui E já vamos até a loja Pra poder comprar o máximo de baldes Que a gente conseguir, não é? É, eu vou colocar então As bardinhas aqui A de pedra E eu já tô indo lá Comprar os baldes, hein? Já tá indo? Você tá com dinheiro aí? Eu tenho bastante dinheiro Que eu acabei de comprar ali O meu dinheiro Troquei o dinheiro Hum, então Pega aqui É, eu tenho aqui Bastante dinheiro também Eu vou comprar Quantos baldes? Ah, eu vou comprar só três Porque é o que cabe no inventário Hum, e o bom é que dá pra fazer Água infinita É verdade Dá pra fazer muita água infinita Mas agora, gente Vamos encher toda essa piscina Será que a nossa piscina Já está cheia de água? Está cheia de água Pra vir aqui Uhul Nossa, finalmente Vamos poder nos refrescar Aqui desse calor Muito, muito forte Que está acontecendo No mundo Lopers e Rafael Finalmente Eu vou até fazer aqui Um trampolim Não acredito Eu vou pular no trampolim E tum Nossa, é muito bom Aqui está muito bom Lopers Eu não vou sair daqui nunca Eu também Nunca mais vou sair Mas agora eu vou me divertir Um pouquinho aqui Nessa piscina Vamos lá 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 Vamos lá